Qual é? Aqui é o Maku e tamo de volta com o detonado do Devil May Cry 1, Missão 10 Canyon of Mist, come out of the Labyrinth Canyon alive! Eu vou comprar no menu da Missão 11, mas eu não quero comprar agora, eu vou comprar no menu da Missão 11, vamos lá, essa Missão aqui é bem tranquila, bem fácil, bem rapidinho, é meio que um break, tá ligado, de ser dado da vida difícil que o Dante está tendo, essa Missão aqui é muito easy, beleza, vocês vão tocar essa parada aqui, vai falar que é uma charada e o caralho, e vocês vão ter que seguir essa bolinha branca aí, beleza, ela vai de monstro em monstro, só que vocês vão ter que seguir o caminho que ela está levando a gente, alright, porque se vocês forem pelo caminho errado, vocês vão ficar andando em círculos e círculos e círculos e não vai ter fim, caralho, toma, caralho, só tirou um, ai, só tirou um cinteiro na tenga, achando que eu estou de bobeira, filho, só Hs, pô, viadão, dá o Stinger aí, porra, tá vacilando, oh, morre que merda do caralho, oxi, Porra, calma aí, aí, pegou a direita, pegou a esquerda, beleza, só pegar meus órgãos aqui e vou vazar, Stinger aí, olha, está matando, Beleza, caralho, ah, o bagulho pegou na minha, ah, 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 raspou no meu calcanha, filha, damn, Porra, aranha é desgraçada do cacete. Tomar no seu brujoco. Porra. Ó, vacilando atacando pedra em mim, é mole? Ai, que dificuldade pra matar uma aranha, mano. Come on. Beleza, vou matar essa outra aqui que tá adormecida. Bobina, bobina. Tava nem ligada que a mortela tava tão próxima, né? Eu não quero saber. Eu destruo aranhas e eu faço isso com prazer. Meu Deus, meu R1 quebrou. Meu RB. Aí, porra, voltou a funfar. Meio. Voltou a funfar. Mas, enfim. Pegamos aí o Rank S. Beleza, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. É... Sei lá, façam o que vocês gostam de fazer. Quando vocês gostam de um vídeo. Se vocês gostaram. Se não gostaram, não precisa fazer nada, tá ligado? Pode dar deslike também, que se foda. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. É nóis. Peace. Peace. Obrigado.